Olá, meu nome é Marcelo Mendes, eu sou produtor musical e hoje eu vou reagir a Angelina Jordan com a música Love You, essa grande cantora com a voz inigualável e um timbre maravilhoso. Então se você não é inscrito, aproveita agora e se inscreve, deixa seu like, seu comentário. E se você já é inscrito, muito obrigado e vamos curtir mais essa reação. Vamos nessa! A música aqui tem uma personalidade muito forte desses riffs de guitarras, esse ritmo em blue, e eu gosto muito da forma que ela entra cantando, de uma forma suave, segura. Uau! Foi a dinâmica. Ela deixa transparecer que ela sente o que ela está cantando na voz dela, da forma com que ela está cantando a música. Vê que às vezes a banda está tocando em um andamento e ela está ralentando em outro com muita segurança. Fantástico! Ohotel Reci está curtindo. Uh! O chile maravilhoso! O que é isso? Eu gosto da maturidade da voz dela, ela vem com força na voz muito grande. Eu gosto da maturidade da voz dela, ela vem com força na voz dela. Tão nova e tanta maturidade da voz, ela traz consigo uma força, traz uma elegância, um sotaque tão forte para o estilo de música que ela canta. Ela foi feita para cantar esse estilo de música. O que eu acho incrível é que ela é tão nova e traz um sotaque tão profundo do estilo de música que ela canta. Ela se identifica, ela passa para a gente uma verdade tão grande. Não é só técnica, porque ela consegue cantar com a técnica, você vê que ela tem uma afinação, tem um ritmo. Ela ainda brinca com o ritmo da música. Ela traz uma expressão muito forte, é uma coisa que ela acredita, que ela traz uma verdade. Como se fosse até uma cantora mais velha, tão incomum pela idade dela. Porque você tem uma banda com músicos profissionais tocando lá atrás, mas no caso dela não. Ela traz isso com muita segurança quando ela canta. Os floreios melódicos que ela faz, nas notas graves, nas partes mais difíceis da música. E traz para a gente esse grande espetáculo que ela acabou de fazer aí. E eu gostei tanto que eu vou fazer outros vídeos dela. Então se você tiver aí alguma sugestão, deixa aí nos comentários que eu vou colocar na minha lista e assim que eu puder eu vou fazer. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu adorei ter feito essa reação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, deixa seu like aí, seu comentário. E se você já é, deixa uma sugestão aí de uma música, se puder também da Angelina Jordã, que eu vou ter o maior prazer de fazer novamente. Eu adorei! Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!